Bem-vindos para a gente aqui, a gente vai mostrar muito de quimicales e muito de tempo. Da, chegamos na ponta. Tá, pode vir a mim? O quimical é... É só um... Isto se expulsa. Então, assim eu vou mostrar ele. É isso, ele vai mostrar para o meu nome, que eu vou mostrar para o seu. Sim, não, não vai mostrar para o seu nome. Não, não vai mostrar para o seu nome. Que eu vou mostrar para o seu nome. Sim, não vai mostrar para o seu nome. Sim, sim. e você acha que por causa de suas redes de pêreo, suas redes de pêreo, no Shopkins, e o pé. O que você precisa limpar? É de pêreo, no chê. Não é de um canto que eu vou mais quente ou depois de pêreo, quem assiste o arroz, seguramente sabe pêreo. Eles desejam que se cêssem, sim. Mas ele é muito bem, não é muito bem, não é? Eu estou a usar e cêssem. Vou mostrar uma coisa mais importante. Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem duas gumes, uma cor, uma cor e uma cor e uma cor, muito muito bem. Eu vou fazer um vídeo aqui. Muito bem. Muito bem. Tria. E a outra caja. É a outra caja. É a caja. É a caja. É a caja. É a caja. A casparetana e comiica. A casparetana e comiica É uma gásparetana e comiica. Ém 來ugura. É a cadja? oughing a minha força é o ponto de fazer para você não tem normal que for a minha é muito porque Porque aqui tem sinha e rosinha. Então... Essa é especialidade, porque... Não tem nada. Porque... Essa é uma coisa que não escreveu. Mas não escreveu. Então... Então... Na última coisa, primeiro filme, que eu trouxamos. Mas que eu... Eu vou... E o seguinte... Se você deu muito assustador, que são você mais assustador... E o último filme e o último filme. E o último filme é muito assustador, que são muito assustador. É isso aí, com esse filme. Este é o futeco. Aqui, o futeco se macham. E aqui. E se acolha. E essa coisa pode ser reduzido. Estão escutando. Estão escutando. Estão escutando. E, não é muita coisa, mas... E por isso... E aqui. E aqui. Tudo bem. Mas você precisa ver aqui. E aqui. Como é? Sim, mas... Ah, eu tenho escrito, mas... Ah, não sei onde está. Mas, mas... Pode comprar uma marca que eu vou fazer. Uma marca que eu vou fazer. É uma marca que eu vou fazer, podemos comprar essa marca que eu vou fazer. Isso é o número e já. Então é o meu vídeo, se inscreva no canal e tchau!